Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro, pois é sexta-feira 13! Uma sexta-feira muito mal assombrada, inclusive aqui no nosso estúdio, porque tá rolando umas obras aqui no vizinho que quase não permitiram a gravação desse giro. Então hoje é sexta-feira, 13 de setembro, eu sou o Will Marchiori e você está ouvindo ou assistindo o Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias no mundo da tecnologia. Aliás, sexta-feira 13, hoje 13 de setembro, é o começo aí das vendas dos novos iPhones 16. Eu tô aqui na gravação, ó, martelando o F5, esperando a loja da Apple abrir aqui e autorizar a compra aí pra gente comprar, garantir os novos iPhones, porque a gente vai dar um rolezinho ao redor do mundo na semana que vem e vamos trazer aí as principais novidades pra vocês lá no Loop Infinito. É aquela cobertura maluca que o iPhone é lançado na sexta, mas quinta-feira à noite já tem vídeo lá no canal, então fiquem ligados. Enquanto isso, temos outras novidades aí como uma missão da SpaceX, que fez aí a primeira caminhada espacial privada. Nós temos mais demissões da divisão Xbox, da Microsoft, AirPods Pro recebendo aprovação lá nos Estados Unidos como aparelhos auditivos. E também o retorno dele, o lendário, o viciante, o tosco, Flappy Bird. Pois é, bastante coisa legal hoje, então bora girar! E começamos o giro de hoje falando sobre o parque de diversões pra quem é rico, o espaço. Afinal, pra quem tem grana, o céu não é o limite não, dá pra ir além da estratosfera. E é isso que a missão Polaris Dawn, da SpaceX, acabou de conseguir. Pois é, essa missão é considerada histórica, porque é a primeira vez que uma empresa privada leva civis para andar no espaço. São pessoas comuns, como eu e você que escuta esse podcast. Salva a grana, né, que essas pessoas, elas não são tão comuns assim porque elas são ricas, né? Dos quatro tripulantes, um deles é o bilionário Jared Zekman. E também temos aí a engenheira de operações espaciais da SpaceX, a Sarah Gillis. Eles foram selecionados para sair da nave e flutuar no espaço por alguns minutos. Isso aconteceu na manhã desta quinta-feira, ou seja, ontem eles fizeram aí a tal da caminhada espacial. Isso é muito louco, né? Não tem gravidade, você pode andar no espaço ou flutuar no espaço, fazer um moonwalk. Não, mas aí moonwalk é na lua, né? Tem que ir. E esse empresário, o Zekman, ele também é um investidor aí. Ele também está financiando esse programa Polaris, né? Ele não disse quanto que ele gastou, quanto que ele investiu, mas, segundo a Reuters, estima-se que ele tenha investido de 100 milhões de dólares a 550 milhões de dólares. Então, realmente é um parquinho de gente rica. E antes da saída, a Crew Dragon, ela foi despressurizada e exposta ao vácuo do espaço. Essa experiência espacial também exigiu trajes específicos que foram desenvolvidos pela SpaceX para essa missão. Os dois turistas espaciais saíram amarrados por um equipamento de oxigênio. E essa flutuação aconteceu aí a uma distância de cerca de 700 quilômetros da Terra. E os passageiros se prepararam durante dois anos para essa missão. Período em que eles treinaram aí paraquidismo, pilotagem de aeronaves, voo em gravidade zero, entre outras técnicas. Então, você que acha que é só entrar no foguete e zarpar, não é bem assim. Porém, você tem que ter grana, depois tem que passar um bom tempo treinando. Para não acontecer o que acontece lá naquele filme Gravidade, né? Aquele filme é uma atrocidade. Pelo amor de Deus, quanta catástrofe, porque o cara ficou brincando com o jatinho no começo do filme. Você assistiu esse filme? Mr. Bean no espaço, essa porra. E quem acompanha o mercado de jogos já está sabendo que a Microsoft adquiriu recentemente a Activision Blizzard e demitiu uma galera. Fechou vários estúdios, como o Arkane Austin, que é a desenvolvedora aí do Redfall. Demitiu 1.900 funcionários das divisões da Activision Blizzard e também Xbox. E ontem, quinta-feira, anunciou mais uma demissão, dessa vez aí de cerca de 650 funcionários do Xbox. A publicação The Verge teve acesso a um memorando que foi enviado aos funcionários pelo chefe do Xbox, o Phil Spencer. E segundo essas informações, esses cortes estão relacionados ao acordo com a Activision Blizzard. E o Spencer deixa claro no e-mail que nenhum jogo, dispositivo ou experiência está sendo cancelado e que nenhum estúdio está sendo fechado como parte das demissões. Como parte do alinhamento da estrutura da nossa equipe pós-aquisição e do gerenciamento do nosso negócio, tomamos a decisão de eliminar aproximadamente 650 funções na Microsoft Gaming, principalmente funções corporativas e de suporte, para organizar o nosso negócio para o sucesso a longo prazo. E agora o papo é sobre os AirPods Pro que receberam uma aprovação do órgão norte-americano FDA para servir como aparelhos auditivos. E você não está louco, você não está louca, os meus AirPods Pro, eles são azuis. Sim, de fato, para você que está assistindo aí o Giro do Loop, porque eu comprei eles no aeroporto de Dubai. E em Dubai as coisas são meio malucas, né? Então, se quiser saber mais sobre esse fone aqui, assiste um vídeo que eu fiz dos AirPods coloridos lá no Loop Infinito. Agora, bora falar aí sobre os AirPods Pro, em especial a segunda geração, estão ganhando uma grande atualização, que foi anunciada aí durante o evento dos novos iPhones na última segunda-feira, que é o recurso Hearing Aid, que é basicamente um conjunto de funções para ajudar pessoas que têm dificuldades com audição. E poucos dias depois do anúncio, nessa quinta-feira, o FDA anunciou que aprovou o recurso que transforma os fones de ouvido em aparelhos auditivos. Com isso, o Hearing Aid, ele se torna oficialmente o primeiro software de aparelho auditivo de venda livre. A perda auditiva é um problema de saúde pública significativo que afeta milhões de americanos. A autorização de marketing de um software de aparelho auditivo de venda livre em um produto de áudio de consumo amplamente usado é outro passo que avança a disponibilidade, acessibilidade e aceitabilidade do suporte auditivo para adultos com perda auditiva leve à moderada percebida. E essas foram as palavras da Michelle Tarver, que é a diretora interina do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA. E essa certificação, digamos assim, só foi possível em partes por causa de uma medida do FDA de outubro de 2022 que permite a venda de aparelhos auditivos sem uma prescrição, sem uma receita. No caso dos AirPods Pro, essa atualização estará acessível por meio de configurações no iOS 18 quando um par de fones de ouvido estiver conectado. Porém, os usuários vão ter que receber um resultado de perda auditiva leve à moderada para poder aproveitar esse novo recurso. Como alternativa, eles também podem enviar um resultado que eles tiverem de algum médico. Esse modo, o aparelho auditivo, ele vai funcionar ajustando os níveis de frequência para amplificar sons importantes como a voz humana, que foi uma das demonstrações aí que a Apple fez no evento. E não podemos deixar de falar, é claro, sobre inteligência artificial aqui no Giro do Loop. Olha esse caminhãozinho maravilhoso passando aí na telinha de quem assiste o programa lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né? Produzir conteúdo para múltiplas plataformas dá uma bugada. Mas vamos lá, vamos falar do Gemini Live. Que agora está disponível para todo mundo. Esse recurso, ele foi liberado com um acesso prioritário para quem assinava aí o Gemini Advanced. E agora o Google está lançando aí o Gemini Live para os usuários gratuitos também. E se você quiser conhecer tudo sobre esse recurso, Joyce Macedo já mostrou ele funcionando lá no Loop Infinito em um hands-on do Google Pixel 9. O Gemini Live, ele permite que você tenha uma conversa natural com trocas de mensagens, incluindo aí a capacidade de interromper as respostas com novas informações ou instruções. E quando você encerra uma conversa, uma transcrição de texto mostrando seus prompts e todas as respostas do Gemini aparece na sessão de histórico como qualquer outra troca. Isso também permite que você reinicie uma conversa. O ponto negativo é que, por enquanto, só está disponível em inglês. Então, nós aqui no Brasil estamos sofrendo com a disponibilidade de recursos de inteligência artificial em portuguesa. Mas, enfim. E agora, pasmem as senhoras e senhores, a grande febre de 2014 no mundo dos jogos mobile, jogos smartphones. Está de volta. É ele, o Flappy Bird. Ele que marcou esse ano de 2014. A gente fez até um loopcast na época só sobre esse joguinho. Ele que deu luz a dezenas, não, sim, milhares de clones, incluindo máquinas físicas para você brincar com esse jogo. Pois é, eu nunca entendi a febre. Eu julgo que foi por causa dos canos do Super Mario que estavam nesse jogo. Mas, enfim. Flappy Bird está voltando. Olha só. Pega essa. Uma equipe de fãs apaixonados comprometidos em compartilhar o jogo com o mundo diz que adquiriu os direitos de Flappy Bird. Agora, todos esses clones aí não tem direito nenhum, né? Só para saber. O Flappy Bird foi lançado em 2014 e virou uma febre e não ficou muito tempo no ar. Ele logo foi retirado do ar porque o criador, ele estava muito incomodado, estava recebendo ameaças. O negócio estourou e ele não queria essa fama. Ele ganhou uma grana, né? Obviamente. Mas agora, o The Flappy Bird Foundation Group. É esse o nome mesmo? The Flappy Bird Foundation Group vai relançar o jogo para Android e iOS no ano que vem, em 2025. E se você procurar por Flappy Bird para isso, você vai achar muitos, mas muitos clones. E todos os tipos de clones. Tem até Flappy Bird em realidade virtual no Meta Quest 3. Muita gente tentou surfar na onda do Dong Guiyan, que foi o criador do jogo original. E ele até mesmo pensou em relançar esse jogo depois que ele tirou do ar, né? Só que as regras da App Store podem ter sido um impedimento, né? Todo mundo sabe que a App Store tem regras muito chatinhas. E de acordo com essas regras, um desenvolvedor, ele perde a propriedade do nome do aplicativo se ele tirar da loja da App Store. Então, se você publicou, Flappy Bird é teu. Se removeu, vixe, perdeu o nome Flappy Bird. Se alguém for lá e lançar algum aplicativo com o nome Flappy Bird, passa a ser dessa outra pessoa. Parece o tipo de regra que merece uma intervenção aí da União Europeia. Não me parece o negócio muito certo, mas enfim. É isso e agora vamos aguardar aí um novo Flappy Bird em 2025. Mais uma notícia que o mundo provavelmente não precisava, mas está aí. Sextamos, galera! Essa foi a edição do Giro do Lope de hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. E eu sei que a galera me xinga nos comentários quando eu não sigo a tradição dela, a queridíssima Joyce Macedo, de trazer uma indicação de um filme ou de uma série aqui no final do programa. Pois bem, eu gostaria muito de indicar para vocês, para quem gosta da franquia Exterminador do Futuro, a nova série Terminator Zero, que é uma animação que é um anime. Eu disse que eu gostaria muito de indicar, porque eu não indico, porque eu achei uma série esquecível. Eu não me lembro por que eu estava assistindo, mas chegava a hora que eu queria só que acabasse logo, porque não avançava a história, né? Então, uma série deveras esquecível. Mas deixa eu indicar uma boa aqui, ó, para quem gosta de comédia. Comédia por constrangimento, o ápice, tá? Eu vivo assistindo, todo ano eu assisto pelo menos uma vez essa série toda. Acabou recentemente, né? Chegou na última temporada. E foi indicada aos M's. Domingo tem M, inclusive a gente vai produzir aqui, ó, M da Boscovi, do Michel, de série Mania, que vai ser produzido nesse cenário aqui também. Assistam. Que é a série Segura a Onda, de Larry David, co-criador de Seinfeld. Essa série é maravilhosa para você ver a situação... Ele se mete nas situações mais imbecis possíveis, sabe? É maravilhoso. E a gente tem as 12 temporadas lá no HBO Max. Começou com um mockumentary, sabe? Um negócio meio The Office, assim, que era mais filmado no estilo documentário. Mas depois começou a ter mais produção a partir da sétima temporada, quando eles fizeram a reunião com o elenco do Seinfeld. Mas é bem divertido e dá para tirar boas risadas dessa série. Então fica aí a minha indicação para esta sexta-feira, para vocês assistirem aí no final de semana. E tomara que ganhe o Emmy, viu? Porque eu gosto bastante. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje do Giro do Loop. Segunda-feira, a Joyce está de volta aqui com vocês. E também vai ter muito vídeo legal da cobertura dos iPhones lá no Loop Infinito, semana que vem. Fiquem ligados e a gente se vê em breve. Valeu, galera. E até a próxima. E até a próxima.